Oi pessoal, boa tarde! Todo mundo bem? Na paz de Cristo! Pessoal, eu estou feliz demais, viu? Que eu estou vencendo a Fran lá nos comentários, eu estou dando de lavada. E hoje eu estou aqui para mostrar o resultado, porque quando eu for fazer uma coisa, eu faço de verdade mesmo. E eu quero arrancar aquela cerca dela ali. E de qualquer jeito, eu vou conseguir dobrar ela. Eu sei que tem muita gente aí que é a favor da Fran, mas vocês vão ter que concordar comigo, gente, que a entrada mudou, vai ficar totalmente diferente. Gente, eu tenho trabalhado esses dias para fazer essa cerca, não tenho parado a hora nenhuma, mas eu fiz, gente. Eu fui lá, comprei a madeira. Vocês estão vendo aí como é que mudou já a entrada do sítio? Aquela madeira ali, gente, é toda eucalipto. Essa aqui, eu vou mostrar para vocês. Pode ficar daí que eu vou mostrar daqui. Mas porque o som fica baixo. Aqui tudo é eucalipto, gente. Essa parte aqui é eucalipto, está vendo? Essa, vocês estão vendo aqui? Aqui tem um manco. Eu deixei um manco somente para a cancela e coloquei outro aqui somente para a cerquinha, para não ficar forçando muito a cancela. E o que acontece? Eu comprei essas estacas. Está vendo aqui? Estaca rulissa, está vendo? De eucalipto. Tem que ser uma estaca mais ou menos grossa. Pode ser muito fina. E por que ela rachou, amor? Não, é eucalipto é assim mesmo. Ele tem vários trincados. Mas não é problema, não. Aí o que é que eu fiz, gente? Eu peguei, comprei a estaca e parti ela ao meio. Parti ao meio. Então, eu fiz o que aconteceu. De uma, eu fiz duas tabas dessa aqui, está vendo? E ficou forte. Na macenaria, o cara abriu elas para mim, está vendo? E eu fiz de uma, eu fiz duas. Então, o que é que eu fiz? A cerquinha ficou de quatro tabas, bonitinha. Ficou mais alta do que a de lá. E aí, volta aqui, Frank. Eu vou mostrar aqui para o pessoal uma coisa. Essa cerca aqui, gente, que vocês estão vendo aqui, olha. Mostra aqui, Frank. Essa cerca aqui, eu vou tirar ela. Eu vou eliminar. Não sei se vocês lembram que tinha uma também, ó. Do lado aqui, onde está o Shani, tinha uma cerquinha. Então, eu já tirei, já eliminei ela. E agora, eu vou eliminar essa aqui. E lá do canto, para de filmar o Shani. Amor, espera aí. Uma pausa para o gato que está fazendo corpô. Shani, vai, mostra lá, meu. A cerca vai sair agora lá do cantinho, lá do branco, lá. Vocês estão vendo? Do finalzinho da cerca branca, ela vai cortar direto para lá. Então, esse coxo vai ficar do lado de cá, do palco. E essa cerca aqui vai sair. E essas plantas aí, não vai ficar? Vai ficar, as plantas vão ficar. Desproporcional, amor. Não, nada a ver, não. Nada a ver. Vai ficar do jeito que está aí. A estrada continua aqui. Não tem problema nenhum. Agora, você vira aqui, Fran. Eu quero mostrar para vocês, gente. Essa cancela. Toda está sujando minha cancela. Toda está sujando minha cancela. Essa cancela, gente, eu fiz ela todinha, aproveitando umas tábuas que eu tinha aqui. Que eu tirei. A cancela velha que quebrou, que vocês viram aqui no chão. Eu ainda aproveitei umas três tábuas dela ainda. Tirei tudo bonitinho. E fiz essa cancela. Eu passei um dia todinho, gente, para fazer essa cancela. Só para fazer. E depois sentar. E hoje eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Eu vou fechar aqui. E ficou boa, porque a outra era pesada, né, amor? Essa aqui ficou bem levezinha. E boa de fechar. E quem fechava a outra era só eu, gente. Só eu que me lascava. É que eu te vejo, né, gente? Aí o motorista ficar descendo para abrir cancela. Não dá. E a Fran mesmo, não tem jeito. Aí, olha só como ficou legal, gente. Filma daqui, Fran. E mostra para o pessoal como é que ficou a chegada agora da... do sítio. A hora que tirar essa aqui vai dar mais visão, né? Nossa, vai ficar bonito. Na hora que tirar essa aqui... Olha como ficou a cerquinha da Fran lá no fundo. Vê se dá para vocês verem. Ó, amor, mas tu gosta, né? Porque ela ficou feia. Na realidade, gente, aquelas duas pilastras lá, ela leva essa estrada aqui a lugar nenhum. Uma coisa mais sem graça. Lá tinha que ter uma cancela. Nunca teve. Então... E aí tu vai derrubar a pilastra? Vou derrubar a pilastra. Amor, vai ficar ridível? Vai ficar é nada. Vai ficar muito é bom. Eu não vou nem te falar nada. Não, mas se você não concordar, vai ficar. Porque isso é só bom tirar se você concordar. Se você não concordar, vai ficar do jeito que está. E agora eu acho que não faz sentido uma cerca dessa aqui na chegada. com a cerquinha daquela lá. Não fica parecendo um rural. Essa aqui, o destaque dessa aqui é a mão, porque está pintada. Pintada não. Ela é muito mais bem feita. Tem uma cancela. Deixa eu mostrar aqui mais para vocês, gente. Porque tem muita gente também nos comentários falando que o carro vai entrar para o jardim da França. Não entra, gente. O carro não vai entrar. Eu vou mostrar para vocês. Não, explica primeiro como tu fez a porteira, que foi madeira reaproveitável. Sim, foi madeira, já falei, foi madeira reaproveitada. Foi tirada daqui do sítio mesmo, de cancela que já tinha quebrado. E você que serrou. Gente, eu vou colocar um pedacinho dele aqui serrando, porque olha, ele ficou aqui uma semana. Uma semana. Não fez nada lá. Não me ajudou na horta. Olha aqui meus dedos, só para vocês verem. Eu paro tudo. Não ajuda a Fran mais não. E aí, os parafusos, como foi, amor? Porque uma pessoa dá conta de fazer, uma pessoa leiga? Sim, qualquer pessoa consegue fazer uma cancela, gente. É muito simples, tá? Você põe ela no chão, põe as tábuas... Fala o nome daqueles parafusos ali, que caríssimo. Isso aqui é barra roscava. É tudo na barra roscava. Não, esses aqui, amor. Olha lá, a braçadeira forte. Isso aqui não é braçadeira. É o quê? Isso aqui é dobradiça. Ah, é própria de porteira? Própria para cancela. Eu coloquei três, porque essa cancela é pesada, gente. Ela ficou bem pesada. Então, por isso que eu coloquei três dessas aí. Na verdade, ela ficou leve para abrir, gente. Para abrir, ela ficou bem leve. Mas com o tempo, parece que ela... Esse trem estraga, é, amor? Não, não. Isso aí não estraga, não. Ah, vocês estão vendo lá? Por isso que eu coloquei três, porque é para ficar bem levezinha mesmo. Então, não forçar muito na... Porque duas forçam muito. Então, coloquei mais uma no meio. Coloquei três. Então, primeiro tu montou ela no chão, né, amor? Primeiro você monta a cancela no chão. Depois, se tiver montadinha, para furada, aí você levanta ela. Primeiro, tu faz o pau de lá. Põe os pau do meio. Prega esses pau aqui. Aí, depois, tu prega esses outros. Isso mesmo. Prega aquele lá. Aqui, ó. Como é uma cancela de duas folhas, o que é que eu fiz? Ah, é. Duas folhas. Eu coloquei uma trava aqui, ó. Eu fiz uma trava. Está vendo aqui? Só para fazer essa trava, tu demorou um dia, amor. Abri no meio aqui. Coloquei um parafuso aqui. Uma barra, um pedacinho. Ela vem e abre. Está vendo? Aí, aqui ela vai. Chegou no final aqui, ela bateu. Está vendo? Ah, tá. É a tranca. Quer ver? Vamos fechar aí. Para o pessoal ver. Olha, eu acho que é simples. A travada cancela. Muito bonita, viu, amor? Parabéns. Você acertou e enchei. E para pintar, só fala como você pintou. Gente, para pintar, eu fiz uma coisa que eu não gosto, né? Mas eu tenho um rapaz que ele é muito meu amigo. E, às vezes, eu preciso dele aqui para... O cabeludo. O cabeludo, alguma coisinha. Ele está sempre me ajudando aqui, quando eu preciso de alguma coisa. Um dia desse, a gente precisou sentar uma porta. Ele veio ali e sentou a porta para mim. E aí, eu não tenho compressor. E aí, ele falou, não, Edmilson, eu te empresto o compressor. Eu fui na cidade, peguei o compressor dele, trouxe. Pintei isso aqui tudo. Pintei o mesmo e pintei, ó. Pintei tudinho. E aí, ontem que eu fui devolver o compressor dele, o compressor caiu lá dentro do carro e quebrou o filtro, gente. E a peça não tem aqui no Guaraí. Vai ter que comprar em Palmas. E vai ter que vir no Havan. Vai ter que pagar a peça e mais uma passagem, né? Para poder vir. Sim, isso aí é coisa que acontece. Na próxima vez, eu vou comprar o meu. O meu compressor mesmo. Aquela cerca ali, gente, vocês estão vendo? Não, mas aí não vai tirar, que eu estendo a roupa nela, amor. Não, mas essa aí vai tirar. Como é que vai ficar esse trenche aí no meio? Nossa, amor do céu. Então, vai ficar bem mais amplo. Porque o pessoal estava com medo do carro entrar para lá, para o Jardim da Fran. Não vai, gente, porque tem as árvores. Está vendo? Não tem como entrar. Não, amor, essas árvores aí. Ali as palmeiras não deixam também entrar. Está vendo? As palmeiras não vão deixar entrar. Ah, não. Não queria que tirasse minha cerca de estender a roupa, não. O gato anda atrás da gente, gente. Gente, vem cá, Chani, vem. Ixi, o Todd morre de ciúme. Ah, não. E aí, pessoal? Nós tiramos essa cerca com essas pilastras. Vou encerrar esse vídeo aqui. E vou deixar vocês comentar. E depois eu vou fazer um vídeo que eu já ganhei aí. A gente vai encerrar esse vídeo aqui hoje. E eu vou fazer o próximo vídeo já tirando a cerca para vocês virem. Gente, isso aqui é uma pilastrazinha. Simples. Isso aqui, na realidade, gente, era uma... O cara tinha feito uma vigazinha. Aí eu aproveitei, ele colocou o tijolo do lado. E colocou essa cerâmica. É. O cara veio tirar... Ah, imagina se um trem desse que fosse um concreto. O cara bateu aqui e ainda quebrou. O cara veio deixar um tijolo, bateu o caminhão aqui no canto da carroceria aqui e quebrou. E como é que tu vai cortar ela lá no pé, sem ela... Não, aqui eu vou marrar. A gente não tem trator, eu marro uma corda nela aqui, marro na caminhonete e dou só uma puxadinha. Ela arranca. Faz assim para arrancar. Aí o ferro lá embaixo, a gente vem com a esmeriladeira e corta. Vocês que sabem, gente, concordam ou não. Eu tenho o meu sangue aqui, esse... Aham. Para fazer essa... Uai, não, mas eu naquela cerca ficou boa, ficou. É, eu vou ainda conversar muito com a Fran, acho que a gente tem muito ainda o que discutir. O dia de hoje, tá? Se vocês gostaram, deixem o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais. E aguarde o próximo capítulo dessa novela, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.